Olá! Oi! E aí, em que eu posso ajudar você? Eu preciso falar com o doutor Afonso. Mas o que você precisa falar com o doutor Afonso? É que eu preciso falar com ele pra ele ajudar a tirar minha mãe da prisão. Nossa, você é muito apresa! Caramba! Mas por que ele precisa ajudar a tirar sua mãe da prisão? Porque eu sou o neto dele. O que você está dizendo? Vem cá, me conta essa história. Me conta essa história direitinho. O que é? Eu sou filho do filho dele que morreu. O Paco. Não preciso encontrar meu avô pra lhe ajudar a tirar minha mãe da cadeia. Ah, quer dizer que sua mãe está presa? Tá. Mas ela não fez nada de errado. Puseram um troço de propósito na bolsa dela. Mas quem disse que você é neto do doutor Afonso? Sua mãe? Foi. E é verdade. Minha mãe não mente, eu juro. A senhora quer que tire o moleque daqui? Não, não, não. Pode deixar. Deixa comigo que eu resolvo. Vem cá, senta aqui. Você conhece meu avô? Dava pra chamar ele? Quer saber? Eu vou ajudar você, moleque. Você me espera aqui um minutinho que eu vou dar um telefonema e já volto? Hum? Tá. Tá, eu te espero. Você vai ligar pro meu avô, né? Eu espero. O senhor levou meu filho pro juizado? Seu filho fugiu. Fugiu como? Pra onde? O oficial do conselho tutelar esteve aqui. Ele vai ali pro abrigo de menores. Nessa hora, ele fugiu. O senhor tem que fazer alguma coisa. Meu filho não pode ficar perdido nessa cidade. Eu não posso ficar presa aqui enquanto meu raio tá perdido na rua. Eu já mandei fazer uma busca, Mara. E a vida virou um inferno desde que eu cheguei nessa cidade. Meu filho, é tudo que eu tenho. Se acontecer alguma coisa com ele, eu morro. Entendeu? Eu vou fazer tudo pra localizar teu filho. Calma. Não pode, tá? Não pode. Calma. Pronto, cara. Vamos lá. Bora. Você vai me levar pra casa do meu avô? É claro que eu vou. Vem. Meu avô, eu vou tentar tirar minha mãe da cadeia, não vai? Vai, claro que vai. Seu avô é um cara muito poderoso. Sabe bem que todo mundo faz o que ele manda? Confia em mim, tá? Que eu vou ajudar a resolver seu probleminha. Obrigada, moça. De nada, moça. Vamos lá, vô. Obrigado, Germana. O que é que te faz acreditar que o Heriberto vai fazer negócio conosco? Nós somos o único grupo que atua nessa área. Portanto, o único comprador que ele tem. Alô? Doutor Heriberto? Pois não. Sim. Às quatro horas, então. Perfeito. Até logo. Olha só. Ele tá aceitando negociar. Francamente, eu estou impressionado. E quanto é que você acha que nós devemos oferecer pela fábrica do Heriberto? Três milhões de dólares. Ah, o que é isso? Três milhões de dólares. Aquela fábrica vale no mínimo oito milhões de dólares. Mas não vai valer mais nada quando eu tiver falida, doutor. Ele não tem saída, só pode vender pra gente. Ele vai ter que aceitar o que nós vamos oferecer. O Heriberto vai te matar. Quando você propuser esse negócio a ele. Você pode deixar ele comigo. Bom, eu tenho aqui. Ah, Tony. Onde é que você tá morando? Desde que eu cheguei dos Estados Unidos, eu ainda não arranjei tempo pra procurar um apartamento. Eu tô morando num hotel. Por que é que você não se muda pra uma cobertura num flat que eu construí e estou inaugurando? Doutor Afonso, eu não sei se com o meu salário dá pra pagar o aluguel de uma cobertura de um flat. Não se preocupe com isso. Aceite como um oferecimento. Ou melhor, é um bônus pelos excelentes trabalhos que você está fazendo, os serviços que tem emprestado. Doutor, eu fico até sem graça de aceitar isso. Não fique, não fique. Não fique, não. Você merece. E vai merecer muito mais depois que conseguir dobrar o Heriberto. Estou torcendo por você. Por nós, doutor. Doutor. Até logo. Então, o que é que você achou dele? O senhor quer mesmo saber a minha opinião? É claro que eu quero. Você sempre teve uma excelente intuição a respeito das pessoas. Acho esse rapaz um pouco misterioso. Eu não confiaria nele. Ele está fazendo um ótimo trabalho pra mim. Do que é que eu deveria desconfiar? O senhor pediu minha opinião. Com licença.